Um homem de 33 anos foi preso depois de matar a ex-mulher a facadas na área rural de São Pedro do Suaçuí. De acordo com a polícia, a motivação seria por não aceitar o fim do relacionamento e ciúmes. Outro caso de feminicídio na região leste em três dias, Miguel. Boa noite pra você. Ei, Saulo, boa noite pra você e para todos de casa que acompanham a UEMS de Record. Olha só, de acordo com a polícia militar, a prisão do homem foi ontem à noite, viu? A vítima é uma mulher de 25 anos e a polícia acredita que ela foi vítima de emboscada porque ela caminhava em direção a uma fazenda para pegar sinal de internet quando foi surpreendida pelo ex-companheiro que desferiu seis facadas contra ela. Então, a mulher gritou por socorro e uma irmã dela escutou os gritos e viu o homem esfaqueando a ex-companheira. Então, a mulher foi socorrida pelo pai até uma unidade hospitalar, mas morreu ao dar entrada no hospital. Após o crime, o homem fugiu em uma motocicleta. A polícia militar começou os trabalhos com o apoio do tático móvel da cidade de Guainhães para localizar o homem. A ação também contou com a participação dos policiais militares de São José do Jacuri. O homem foi encontrado na zona rural e quando ele viu a polícia, ele abandonou a motocicleta na estrada e tentou fugir por uma mata, mas acabou sendo preso. E com ele, a polícia militar apreendeu uma arma de fogo, armas brancas, uma garrafa, uma garrafa pet, alicate, um carregador de celular e outros materiais. Como foi dito, a motivação para este crime seria porque ele não aceitava o fim do relacionamento e também por ciúmes. Como foi mencionado, outro feminicídio foi registrado no domingo na zona rural de Gonzaga. A vítima foi Lidiane Aparecida da Silva Medeiros, de 41 anos. Ela foi morta com quatro tiros pelo ex-companheiro. A informação é de que o casal estava separado e em processo de divórcio. Então, a motivação também foi a mesma do caso anterior. Ou seja, o homem não aceitava o fim do relacionamento e por ciúmes acabou matando a mulher na frente da filha de sete anos. Ele foi preso dentro de um hotel aqui em Governador Valadares. Saulo.